Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E hoje é o especial, mano, que o filho do Boruto nasceu, velho Então eu espero que vocês apoiem aí embaixo com o like e deixem muitos likes mesmo Esse vídeo que chegar, ó, 20 mil gostei, então eu vou fazer um especial de meia hora pra vocês Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, mano, mandar pra dois amigos Cada um mandar pra dois amigos e a gente chega nessa marca, galera Então, mano, vamos mandar pra dois amigos de vocês que eu sei que vocês conseguem chegar nessa marca, demorou, galerinha? Então é isso aí, meus amores, espero que vocês tenham gostado do fundo do coração Aqui embaixo tem o botão pra você se inscrever, galera, se inscreve e ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo, demorou, galera? E hoje eu vou mostrar mais um vídeo daqui a pouco, então fiquem ligados aqui no canal, ok? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, novo dia, tá? Hoje eu tenho que reconquistar o meu irmão Eu comprei algumas coisas que eu acho que ele vai gostar Olha, eu comprei um celular novo Comprei um videogame Comprei até um computador pra ele Eu acho que com isso ele vai perceber que eu realmente sou o irmão dele Que realmente ele... Que eu gosto dele, que eu quero ele Com o meu irmão, com o meu amigo, né? Então... Ai, meu Deus, é o Alan O que que ele quer essas horas? Oi, Alan Eu tive que imitar uma campainha? Não tem campainha a vocês? Ai, meu Deus, Alan, eu tô ocupado agora Eu acabei de comprar um monte de coisa pro meu irmão E olha que legal, eu comprei um celular pra ele Eu comprei um videogame pra ele E eu comprei um computador novo pra ele Eu acho que ele vai gostar muito Como assim? Eu tava andando com sua mãe e com o seu irmãozinho Esses dias Você tava andando com a minha mãe e com o meu irmãozinho? Sim Ai, o que que você descobriu? Eu descobri uma coisa que... Eu acho que esse teu dinheiro aí vai chorar agora Como assim? Porque você comprou um monte de coisa, mas ele gosta de outras coisas Ah, você acha que ele gosta... Você acha que ele não vai gostar de um celular novo? De um videogame novo? De um computador? Toda criança gosta disso, Alan É lógico que ele vai gostar É lógico que ele vai gostar, Alan O seu irmãozinho é diferente Ele é meio engraçadinho Ele... Ele pula nas coisas Ele faz um monte de brincadeira Ele é muito... É brincalhão esse irmãozinho Mas ele gosta de umas coisas mais estranhas Ele gosta de um estilingue Que é aquele estilingue que fez ele... Ele... Voltar, né? Tu podia dar um estilingue bem da hora pra ele, sabe? Uhum Você podia também... Ah, tem uma coisa que ele pediu pra mim Que era uma roupinha lá de vaquinha Uma roupa? Onde que eu vou encontrar uma roupa de vaca? Hum... Agora que eu pensei, né? Onde é que você vai encontrar uma roupa de vaca? Ah, é verdade Onde que eu vou encontrar isso? Meu Deus do céu Ah, e tem mais uma coisa Ele gosta de um esquilinho lá de pelúcia Ah, ele gosta de um esquilinho? É Ah, você já comprou isso? Não, essa aqui é minha roupa Não, 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 Alan Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Ah, tá aqui, ó Aí, ó Você comprou tudo já, Alan? É, eu deixei pra você Ah, Alan, como que eu vou te agradecer? Meu Deus do céu Ah, você é meu amigo Você já me ajudou em muitas coisas também Ai, mas eu... Mas por que uma criança ia gostar disso? Ah Ah, sei lá Ele, às vezes, gosta de... É... Vaquinha Alguma coisa Não sei Tá, você meio que falou que passou um dia com ele Uns dias, né? Com a minha mãe e com ele Sim, eu andei com eles Brinquei também Como que é a personalidade dele? Ele é sério? Como que ele é? Muito zoeiro Muito engraçadinho Ele... Ele é bem bagunceiro também Bem bagunceiro? Ah, é Tipo, ele não tá nem aí pra nada? Ah... É isso mesmo Eu acho que se o Mewtwo e ele se comparecem Destruição da sua casa Eu acho que ele ganharia, eu acho Ah, ele ganharia? Ganharia do Mewtwo, eu acho Ai, meu Deus do céu Sério isso? Sim Então, eu quero te contar mais uma coisa Ah, e o que foi agora? Lembra esses dias que a gente foi lá pra canto Lá procurar seu pai e não tinha nada? É, eu lembro Que a gente não foi na casa da minha avó Não encontrou nada Não encontrou meu pai E ficamos na mesma coisa Então, aí que tá Eu ouvi dizer que seu pai voltou pra cá Pra Carlos? Sim Mas... Mas... Pra fazer o que? Não sei A gente tem que ver Disseram que ele tava pela cidade Ah, então quer dizer que ele tá pela cidade Mas a gente tem que achar aquele boné, Alan Meu Deus do céu Nossa, verdade Vamos procurar Deve ter algum lugar por aqui Calma, calma Peraí, como é que é o boné? Ai, é meio vermelho Meu pai usou muito tempo atrás ele Tá, peraí, deixa eu ver aqui Aqui não tem nada Aqui não tem nada Debaixo do piano não tem nada também Debaixo da cadeira também não tem nada Peraí E... E esse seu boné? É... Bem parecido então com o dele, né? Deve ser Ah, esse meu boné foi o que meu pai me deu há muito tempo atrás No começo da minha jornada Ah Calma, deixa eu procurar aqui embaixo Na geladeira não Nos armários da... O seu pai te deu há muito tempo É, quando eu tinha 10 anos ele me deu pra mim Com essa minha jornada E esse boné é vermelho É Ah... Você tá querendo insinuar que... Que esse boné é... É o que vai dar ao meu pai a consciência de volta? Esse é o boné certo Certeza que é Ah... Será? Eu acho que sim Ah, a gente tem que testar então A gente tem que falar com o meu pai Mas... Mas onde que ele pode tá? Ele deve tá na cidade Vamos correr atrás dele Pra ver se a gente acha Vamos então, tá Ai meu Deus do céu Cadê o teu monociclo? Tu já perdeu ele já? Ai meu Deus do céu Acho que a Bonnie levou ele Ah não A Bonnie, ela se diverte muito, né? Ah, eu nem vou então de bicicleta então Ai tá, então eu tenho que dar esse boné pro meu pai Mas... Ai meu Deus do céu Como que... Ai eu tô ficando meio confuso com tudo isso, Alan Ai... A gente tem que achar tudo Achar tudo Achar teu irmãozinho Porque a última vez eu vi eles ir lá pra cidade lá Lumiose Ai meu Deus do céu Pra onde? Lumiose, lá na frente Onde é o estádio da Bonnie Lá onde fica o ginásio da Bonnie Ai meu Deus do céu Mas será que ele não tá aprontando não, né? Não sei Mas a última vez ele quebrou o vidro de uma loja lá Sem querer com o xiling dele Ai meu Deus Vou ter que comprar um xiling que não quebra as coisas pra ele Que meu Deus Boa Muito bom, muito bom Essa foi... Essa é muito boa Compre um xiling que não quebra as coisas Então quer dizer que pra ele Não importa esse negócio de dinheiro Como esse celular Esse videogame Computador Não importa nada pra ele É, ele só quer brincar Se divertir Ah, então vou jogar isso fora Não, não faz isso não O que eu vou fazer com esse computador Esse videogame Com o celular Eu já tenho isso Oxi Coloca aí alguém que não tem Ah, depois eu vou ver Se alguém Alguém que eu brinde precisa Mas tá, vamos lá Cidade, então Vamos lá Ai, não consegui encontrar Meu pai lá na cidade Que droga O que eu vou fazer agora? Ai, eu preciso achar uma maneira De encontrar Dindom Ai meu Deus do céu De novo ele fingindo Que tem uma campainha ali Dindom Que que foi Alan Tinha uma surpresa pra você Ah, cadê o brinquedo Que foi o que ia brincar com ele Olha só Quem tá aqui É o meu irmão Oi, irmão Oi, irmão Quem que é esse doido agora? Vai falar que é Ah, meu irmão Eu sou seu irmãozinho Ah, beleza Agora Eu tenho um irmão Ei, teu irmãozinho Eu falo Alan Que ele não gosta de mim Você não é meu irmão Eu sou seu irmão Ô, izinho Eu que te salvei Ah, tá Hum, com certeza Foi você que me salvou A minha irmã Quer ver que eu sou seu irmão Ah, você vai entrar na minha casa Assim, do nada Eu não vou entrar em nada Ai, meu Deus O izinho, vem aqui Olha onde ele tá indo Olha onde ele tá indo Ah, ah Falei que ele é só P.E.K. Daqui a pouco ele vai quebrar tudo a casa P.E.K. Que eu te prove que eu sou seu irmão Ah, o nego Como que eu vou acreditar em você Se você não Olha o que eu comprei pra você Meu Deus É um estilingue novo É o 2.0 Ele vai gostar Olha Você acha que você vai me conquistar só com isso? Ai, tá bom então Também comprei um esquilinho Ele ficou muito feio Meu Deus E o izinho É o esquilinho Master 2000 Ai, meu Deus E agora o negócio mudou Tá Agora você acredita que você é meu irmão? Tá Ainda não Ah, eu vou ter que usar Vou ter que apelar Vou ter que apelar Apela, vai Vai Usa tudo no máximo Vai Olha o que eu comprei pra você também Uizinho Meu Deus A roupa da maquinha Agora você viu que eu me preocupo com você Nossa senhora Não tem como Eu fico muito poderoso com a sua máscara Agora você acredita que sou seu irmão ou não? Tá Agora eu entendi que você me entende Nossa, ele vai começar a quebrar a tua casa Ai, vou mexer Ai, meu Deus do céu Bem como você falou Meu Deus Uizinho, calma Calma Ai, meu Deus do céu Ele vai quebrar tudo Ele vai quebrar tudo Uizinho, calma Você não pode machucar os pokémons, Uizinho E o Uizinho? Como que você tem um Charmander já? Ah Então Ele aprendeu comigo Eu que tinha dica pra ele pra ter um Charmander Já esqueceu? Ai, meu Deus do céu Isso tá ficando muito confuso Mas tá, vamos voltar pra casa Já já vi, já já vi Já já vi Já já vi Iiii Vitor Você tá mentindo pra ele É porque o Charmander É, mas o Charmander Que eu encontrei nele no meio do caminho Ah, você encontrou o Charmander? É, ele tava tudo machucado Aí eu fui ajudar ele, né Fui dar comida, jogar água Parece sua história Aí ele começou a apagar Ele começou a afogar Mas aí depois eu tirei ele da água Porque, né Ele é de fogo Ai, você quase matou o Charmander Ah, eu comi assim Aí depois eu vi que ia matar ele Eu falei, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus do Iizinho Mas tá, eu tenho que te falar uma coisa Agora a minha missão É encontrar o nosso pai, o Iizinho E trazer ele de volta à vida Hum... Será que eu quero? Ah, você nem conhece ele, o Iizinho Você só conhece a mamãe Ah, eu conheço Minha missão Porque eu acho que eu tenho pai Tem, tem Será que tu tem? Ele é bem parecido comigo Ele é um grande mestre do Pokémon Então eu vou trazer ele de volta pra você, tá bom? Ai, tá Mas ó, tem sorvete Ai, tá bom Eu vou trazer sorvete Vamos pra minha casa Que a gente tem que dormir Os três O Iizinho vai dormir na minha casa hoje Ah, beleza Vou entrar pelo telhado Ai, meu Deus do céu Alan Eu não tô entendendo assim Eu falei Que ele era assim Ai, cheguei primeiro Tá, e antes de dormir, Iizinho Por que você tá de maquiagem? É, é verdade Espera Você tá falando mal de minha maquiagem? Não, mas por que você usa isso? É maquiagem masculina Ah, tá Ai, meu Deus do céu Pode dormir na minha cama, eu vou dormir lá embaixo Meu Deus Eu vou dormir no sofá Boa noite Ai, meu irmão é muito louco Meu Deus do céu Eu nunca vi isso Ai, meu Deus do céu Boa noite Boa noite Boa noite